E aí mano vô vamos falar de uma de uma coisa que nunca vai acontecer contra você quer ver o cara os caras os caras mano eles pensam que engana a gente o cara pensa que engana tô falando para você mas você não engana a mim não sabe porquê que você não engana e pegar mim em classe é a pior coisa que o cara fazer na vida dele e mano e vai sofrer com isso para a vida dele inteira é assim ué mas nem chamando ou depois eles pegam a mãe e faz a mesma coisa que os caras e olha isso aqui olha isso aqui dá uma olhada nisso o que que aconteceu aqui e eu falo para você o que que aconteceu olha esse aqui tá vendo aí esse touro aí ó e esse silvio no outro time vocês estão vendo né silvio e touro 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 eu sei o nome desse aí que que acontece presta atenção como que o cara é essa atenção e olha aqui e o que que acontece como eu já sabia que isso acontecer eu já tava esperando para ver o que aconteceria o que o cara fazer olha aqui e como ó primeira coisa para vocês que não sabe cara eu vou falar para vocês todos que são do elo mais alto eu já sei disso sempre a maioria das vezes sempre sofrer não tô falando que você não pode fazer isso só elas qualquer ela que você fosse pode fazer mas só que a maioria dos é o alto faz isso entendeu o que que acontece eu vou explicar o que acontece eles têm um negócio chamado que é emboscada presta atenção e não importa onde você esteja ele vai ver quem tiver mais sozinho do time presta atenção eles vai focar ou em dois ou em três entendeu por que vocês mano a mim vocês não engana não importa o jogo que eu jogue eu sei cara a mim vocês não engana se expor eu posso jogar o jogo que for a mim vocês não engana tão ouvindo seus merda se não me engana eu sei de todo esquema de vocês todo todas esquema pode ser qualquer 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 um que se for eu sei não importa o que acontece essa emboscada vai fazer o que quando o cara ou ele tem man ou ele joga muito tempo aquele cara que nem o caso aconteceu aqui que eu já sabia que isso aconteceu porque vocês não me engana o que acontece ele vai fazer um negócio lá na emboscada antes dos três minutos o que ele vai fazer e vai tentar pegar o force blood focando naquele que está sozinho geralmente eles focam o adc porque o adc de todos é o que menos tem dano né o diango acho que até tem mais dano que o adc entendeu mas só que tem um problema ó mas não eles não focam só adc eles vão focar quem tiver mais imprimido que que tu não pode fazer avançar no começo viu nunca avançando dos três minutos porque o que que eles querem fazer eles querem focar você presta atenção eles querem focar você fazer você ficar afidado pra que pra que você acha pra eles conseguirem ganhar um jogo mais rápido porém tem um porém nisso mano olha o que aconteceu com esse tanque aqui ó o que que acontece ninguém mesmo se o cara pegar bem ele não é nada sem farme não é nada mesmo que eu mesmo que eu pegasse bem cara tivesse um montão de partidas por mais que tivesse um montão tivesse mil partida cara se eu não tiver farme eu não sou nada e o que que ele vai fazer ele vai tentar em x1 ele não vai esquece esses cara não vai em x1 não vai esquece não vai primeiro que que ele vai fazer vai juntar num cara que aconteceu com o mago por que aham o mago ficou melhor que eu aham o mago que fedou ficou melhor o que aconteceu mano o que aconteceu focou o mago por que juntou os três no mago ouviu que o mago tava parado lógico que vai focar ou ele tá a fecar ele foca eles nem ligam eles não ligam você pode tá a fecar eles não ligam pra você eles não tá nem aí eles vai focar você muito se você morreu uma vez pra eles por que que eles vai fazer isso presta atenção porque a ideia deles é aquele que tiver mais fidado mais ouro pro meu time essa que é a ideia deles entendeu porém cara mano vocês não me enganam cara com essas suas ideias ou vai na moita igual um bostão sabe um bosta que é na moita que é pior do que o cara que pega a man sabe tem uns que faz isso também o que acontece os cara tá tudo testando os bundão vai fazer o que 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 ele vai fazer você acha que ele vai deixar o cara testar no normal na clássica errado ele não vai deixar você testar na clássica ele não vai deixar você testar sabe por que ele quer tirar proveito disso mano que que ele vai fazer ele vai pegar a man contra você por que se ele pegar a man contra você porque ele vai ter mais chance de ele aumentar o win rate dele entendeu essa que é a ideia desse desses bosta entendeu mano esses bosta o que aconteceu eles não vai deixar vocês testar mano eles é mão de vaca eles não tá nem aí pra vocês cara eles pensa só neles que era um caso que aconteceu com o nosso mago aqui ele tentou testar não conseguiu testar por que que ele não conseguiu testar por que por que será que ele não conseguiu testar ó lógico mano não tem como ele fazer as coisas ele começou a jogar agora mano esse cara aqui não tem cara não tinha que fazer suporte ficou falando muita bosta deixou a DC sozinho que suporte que deixa a DC sozinho você falou muito amigo não foi bosta nenhuma e aí o chico tem ser tem centro não vai ter uma partida e é classe b ainda com essa daí nossa e esse aqui foi testar e esse aqui não sei que ranking é mais tanto faz acho que é o mesmo que o meu e esse aqui a a a a a o que que aconteceu aqui o suporte deixou a DC sozinho lógico sabe por que mano depois vem que essas mania aí de deixar a DC sozinho aí que ferrou tudo sabe isso que ferrou tudo deixou a DC sozinho isso começou a ficar ferrando tudo o primeiro force blood foi a DC que deu porque os caras juntou na DC cara esses caras no começo de partida por mais que eles peguem man cara mesmo que peguem man eles não são nada sozinho cara eles são bosta tá me ouvindo mano bosta nem se tiver mil partida entendeu e assim mesmo e aqui e aqui e aqui e aí e aí e aí e aí e aí Cara, é lógico que vocês tiram o ouro, cara, é lógico, vocês pegam a mim, cara, vocês não me enganam, cara Eu já falei um montão de vezes que vocês não me enganam, tá me ouvindo, cara? Vocês não me enganam, eu sei quando vocês pegam a mim e quando vocês não pegam Não adianta vocês se esconderem, a mim vocês jamais vão enganar Mano, vocês podem jogar o jogo que for Pô, eu sei de todos os seus esquemas, não importa que jogo que for, inclusive esse Cara, sem man, você tomaria uma surra, tô falando sério, viu seu cíclo e seu ADC Se fosse você testando, você ia apanhar, tô falando pra você, ia apanhar desse mago ainda Desse Júpiter, tenho certeza, cara O problema é que ele tivesse a FK, você acha que ele não é main, cara, eu vou mostrar pra você que ele é main Ele é main, é, eu sei, é Cara, eu sei, cara, não sei se é estratégia Cadê aqui Dá pra mim ver um peço dele, né Não deu um jeito de ver Quer ver? Eu não dei de ver Ó, esse já disse que era main e silvio Eu não falei que era main e silvio? Olha, 160 partidas, 63% de min rate Por que que é 160 partidas e tudo isso de min rate? Porque pega main em clássica, mano O cara é esperto, velho Esse aqui já deu pra ver que é main ADC Vou ver quantas partidas que ele tem de ADC aqui Sem ser, sem ser esse aqui, ele tem mais partidas Esses daqui, ele não tem muita partida Porque ele não tá mostrando, acho que ele deve ter escondido o toro Mas ele tem certeza que ele tem mais, o mesmo tanto de partida que esse aqui Fica assim, aham, é claro, né Você vai abusar do teu main, né Pô, se é muito esperto, né Nossa, desculpa aí, gênio Agora, se o cara, se você tivesse pego um herói pra testar Tu teria tomado um pau Quer apostar comigo? Silvio Merda Vamos ver quem que é esse cara 727 partidas, aham, aham Não sei como é que você consegue jogar tantas partidas num jogo podre de 100 partidas Que nem esse aqui Os cara, mano, me engana Acho que pensa que me engana Não vai ter uma partida que ele ADC Pior que os cara é merda Ainda mesmo que tenha main, ó Porque o cara 91 partidas Ele ainda é classe B, quarto E é sério isso? Então quer dizer que o cara deve ter perdido umas 500 no rank E só deve ter feito isso pra ir no normal Pra ganhar partida mesmo Porque no rank, se ele ainda é classe B Ele deve ter jogado umas 3, 4 partidas só no rank Mesmo de main, o cara ainda não consegue chegar no último rank É sério isso? Que é o R? Mesmo com isso? Foda, hein, mano O cara tem 160 partidas E o merdão não conseguiu chegar no último rank Ele ainda tá no A Por que será, né? Só joga clássico? Mano, mesmo que tu tenha um monte de partidas Se for no clássico Tu não vai mudar o rank Vai ficar A ainda Vai mudar o que, cara? Ou não sabe disso também Tem que ensinar Vou ter que ensinar o C, né? Cara, agora Silvio Se você tivesse pego o herói pra testar também Cara Tu teria tomado um pau Cara Não ia ser pouco desse ADC aqui Tô falando pra você Cara do céu Você teve sorte que você pegou o main, né? Mas e se fosse Esse cara aqui tivesse de main, cara E fizesse a mesma coisa que você fez Cara Te garanto que o teu resultado ia ser pior Tô falando pra você Não ia ser esse aí que você tá aí, não 10-0 Tenho certeza que ia ser pior Você quer apostar comigo? Eu tenho 100% de certeza Porque o teu amigo aqui Ele pegou o herói pra testar Como que eu sei disso? Porque ele não tem muitas partidas Que esse aqui não mostra Tá vendo? Esse aqui joga mais De jungle e de atirador E ele começa a jogar com esse guia hoje Por isso que ele foi o pior do time Por que, mano? Cara Eu já falei que esses caras Eles é sacana Eles pegam a main clássica Tudo Porque no ranking Deve ser uma bosta Porque o cara Pra ter cento e pouco Partidas de Silvio E ainda assim Ah, é um merda Falando sério Cara Você não tem que achar nada Pegar a main clássica Porque olha o C Cara Falando sério Esse cara aqui de ADC Que tá no meu time Eu acho Certeza que com 10 partidas Ele já passa o C Tô falando pro C, mano Como que o cara Tem 160 partidas E não saiu da porcaria Da classe A Ainda no ranking, cara? Como que é possível Que o cara seja tão merda assim? Ainda quer ainda Se achar ainda Na clássica? Porque focou Um mago Que tava testando Um mago que acabou De começar a jogar hoje Ele começou a jogar hoje Ele não conseguiu jogar Por sua capa E pelo que eu vi Ele tava ficando A fecar ainda Ah, mano Mas você é muito comédia Hein, cara Meu Deus Cara, eu já falei pra você Porque se o C Não tivesse pego mente Você teria tomado uma surra Tô falando pra você Descer mesmo E desse mago Que você focou Tô falando pra você Mesmo a fecar Tô falando pra você Que não mataria o C Tô falando Certeza Porque, cara O cara pega o herói Com maestria alta Pra isso, mano Eles não ligam Pra vocês testando Eles não tá nem aí, cara Eles não ligam Tipo, desses bosta Você acha que eu não tenho mapa, cara? Lógico que eu tenho mapa Eu não sou burro Ninguém é burro, mano No jogo Ninguém Até quem começou a jogar agora Ninguém é burro Ele sabe que o cara Vai pegar a main contra ele Até o cara que começou a jogar agora Sabe disso Até esse mago Começou a jogar agora Ele sabe Que o cara vai pegar a main contra ele Porque ele não é burro Ele tem oção de jogo também Mesmo que ele tenha Começado a jogar agora Não importa se você Começou a jogar agora Você é jogador Cara Mas vocês não enganam, cara Cara É main, cara Não adianta Vocês não enganam Mano Vou falar pro C Se você tivesse Silvio Se você tivesse Pego o herói pra testar Te garanto Que você teria apanhado Quer apostar comigo? Aposta comigo Que você teria apanhado? Apanhava Apanhava, mano Pode ter certeza Apanhava Desse ADC E desse mago Que você tava focando O mago Ele tava caindo Por isso que ele ficou assim Eu tava vendo Ele tava travado Ele tava parado Porque ele tava caindo Na internet Ele não tava conseguindo Se mexer Agora, mano O ADC Vocês ficam focando Eles tanto Vocês ficam juntando Em três Porque o ADC Não tem dano Com o meio de partida Se o ADC Tivesse conseguido Fechar essa build Ainda mais Esse ADC ADC Na próxima vez Tenta fazer Full build Porque esse ADC Esse ADC Aqui fica afidado Nem de main Você segura Tô falando Vocês não segurem Esse ADC Aqui Nem de main Se ele tiver full build Você não chega nem perto Entendeu Cara Osgood Cara Afidado Nem Silvio Pega Nem Tauro Pega Nem ninguém pega Nem de main Tô falando pra você Só se você tiver Uma sorte do caramba Pra você pegar Esse daqui Full build Osgood No começo De partida Ele não dá dano Mas se o Osgood Tiver com full build Você não chega nele De jeito nenhum Cara Você chega Nem se você tiver Em 2 Em 3 De main Ele mata Antes de chegar lá Ele mata Ele mata Não tem como Não tem como Já vi já esse ADC Não tem como Ele é muito câncer Late game Muito câncer Osgood consegue carregar Até troço Se tiver full build Não tem como Não importa Se você pega Você pode pegar O 5 Que ele derrete O 5 No outro time Osgood Cara Um late game É muito câncer Tô falando pra você Claro que no começo Ele é fraquinho Mas depois Mano do céu Além de ser Um ADC que joga Veneno Que isso também é muito Ó Dá dano contínua Esse ADC É muito bom Isso aí Ele ainda se fica Afidado Você não para ele Eu sou jogar direito Com ele Mas se esse cara Que souber jogar direito Com ele Ele sabe jogar Cara Eu comecei também A jogar esses dias Com essa daqui Eu não tenho que jogar A mic com ela Eu nem tenho ela Na verdade É cartão de teste Aí o que acontece E eu também Não tenho internet Boa também E como esse aqui Tava caindo Eu também caí um pouco Nosso suporte Ficou falando Ah Por que que o Silvio Tava fazendo O bicho da selva E tal Cara Eu já sei de tudo Eu já sei dos bichos da selva Eu já sei de selva Eu já sei de tudo Mas você acha que eu sou burro De ir nas ideias Dos caras que tem men Cara Você acha que eu sou burro De ficar fidando Cara Eu não sou burro Tá suporte Tá cera Mano Primeira coisa Eu sei que ele ia fazer o sapo Eu sei Mas eu vou fazer o que lá O cara tava fecar O mago tava fecar Eu não sei jogar Eu não sei jogar com essa personagem Você é um bosta Você não é nem suporte Você não é nem suporte Obrigação do suporte É andar com o DC Tem essa merda não Vem com essa frescura pra cá não Pelo menos se for pra proteger ele No comer de partida Vem com essa não Depois Aí sim Que ele não está só Primeiro tem que deixar Ele ajudar ele a farmar Você nem isso ajuda O próprio criador Do jogo Fala Que o suporte Tem que ir junto Com o DC Pra dar suporte Pra ele Pra conseguir fazer Ele ter as skills Pelo menos ele ter a ult Já estaria o suficiente Mas não Você deixa o ADC sozinho Sabe jogar muito bem De suporte Desculpa aí Top Global Sup Suporte Ficava passeando Ficava passeando Eu via Os caras Estavam na minha jungle Queriam matar o ADC Por que eles Queriam matar o ADC Porque o ADC Estava passeando Mas eles estavam focando Quem estava focando eles Adivinha quem estava focando Esse O Harvey Esse Mago Aqui Que é o Da carreta Isso aqui Que isso Esse Vitor Seu ok E essa Ditar Tá vendo Diter Ditar Sei lá Ou Silvio Sei lá O que acontece Mano Cês não me enganam Cês não me enganam Muito foda Pegar a mim Muito foda Cês pegar a mim Até nisso Vai Pera 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 Não acabou Não 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 sei se falar uma coisa cara deixa eu falar uma coisa pra você se o cara não jogou se não jogou algum outro mobaka lógico que a gente já vai saber o que aconteceu mas tem uns que já começou a jogar agora esse jogo aqui e foi o primeiro mobaka tudo bem, preciso começar a jogar agora não tem importância que você não tenha jogado o teu mobaka, mas você pode jogar esse mobaka o que você quer, só tenta não ir nas ideias desses loucos aqui que caem contra você quando você estiver na primeira vez jogando um jogo mobaka, qualquer jogo que seja viu mano cuidado com esses caras que caem no outro time, viu mano cuidado, sabe por quê? porque esses caras do outro time eles não pensam em ninguém eles não tá nem aí pra você eles não ligam viu mano eles não ligam eles não querem saber ah, eu comecei a jogar hoje eles não querem saber, mano eles querem melhorar o enredo deles eles acham que enganam eu, mano depois eu vou falar os counters dessas bostas aí também tem sim uns parques tem um um tanque e um assassino que derrete esse tauro aí consegue chegar nele mesmo se ele tiver com fubi depois eu vou falar pra você o que e tem um tanque que o Silvio chora também, depois eu vou passar esse negócio e esse mago aí da carreta também tem uns herói aí que faz ele não fazer nada também viu mano me pergunta por que você me pergunta por que que eles tem mais chances de vitória do que a gente sabe por quê? eles pensaram que eles tinham mais chances de vitória do que a gente por quê? Silvio é o quê? ele é lutador barra jungle ou seja, ele é dois em um Jitar é jungle entendeu? esse outro aí é jungle barra mago esse outro aí é mago tecnicamente ficou dois farmando a Jitar e o Silvio e o Tauro também ficou farmando e o tanque aí o tigre aí me esqueci o nome dele também ficou cuidando da lei o que que acontece? ele com o Silvio são dois tanques tecnicamente eles tem mais defesa que a gente por isso que ele achou em vantagem também outra merda grande bosta sei também e porque tem dois jungle farmando também que é o Tauro e o Silvio também grande bosta também se não me importa eu só quero ouvir esses caras testando algum herói queria que fosse se fosse o contrário se fosse nós de man e eles testando o herói vamos ver o que que eles iam fazer se esse mago aqui tivesse de man cara nossa ou esse ADC que tivesse de man mesmo mano ele ia acabar com você esse assurão bosta sem CT farm esse esse negócio do assura o ADC do assura tá vendo? cara se não cara se não me engana mano mas esses caras são os merda mesmo cara não tem o que falar o que que eu vou falar pra um cara que pega a man contra os caras que tá testando na clássica isso daí não é gente não tem que falar nada depois a gente pega a gente que é errado nessa merda esse aqui é o que? esse é prata é prata um de bosta o rank que é tanto faz o rank mano já falei não importa que seja rank não importa que seja não importa que você pode fazer alguma coisa e esse suporte não sabe jogar de suporte não porque pra deixar o ADC sozinho cara o cara deve ser burro e louco da cabeça né porque se o criador falou pra ser assim vai ser assim e acabou não vem bancar o esperto não viu Cira isso é um merda não vem bancar o esperto não o pior que teve no time foi o C não foi nem o mago que tava que tava a fecar nem foi ele foi o C que deixou a descer sozinho mano eu não posso falar porque eu eu sempre tô com o lag eu sempre tô testando também no normal não tem que falar nada esse mago também aqui tava testando e o nosso lutador também tava testando três testando eu com o mago lutador a Cira não sei se é main o que que é mas se ela joga de suporte abandonando a DC ela não sabe jogar de suporte falando sério nossa o Gold cara na moral na próxima vez tenta pegar o Arthur cara o Arthur ele ele anda sozinho só isso falou que nada que falar 26 minutos pra falar de de três bosta só isso mano falou 26 minutos pra falar de três porcaria que pegou também não fala nada nem tentem testar viu porque se bosta não vai deixar se testar falou tchau e Obrigado.